Pra turma de Itapipoca começo cantando assim Pra meu amigo Manguba e para o cavalo Bodim O Bodim é campeão, cavalo bom e ligeiro Campeão de Itapipoca do Nordeste brasileiro Meu amigo Zé do Leite vai a minha saudação É o dono do figurisco, é empresário campeão Meu amigo Cicatriz, é da nova geração Meu amigo Antônio Jacos, que do Manguba é irmão Cavalo bom de verdade, cavalo bom é assim O povo comemorando a vitória do Bodim O Quintura é o tratador, o Estrela é o ajudante Já treta é respeitado, trabalhando todo instante Preparou esse cavalo, que é forte como o gigante Bodim é o rei da vitória e o prestígio vai avante Antônio Jacos, orgulho desse país Uma praça Zé do Leite, meu amigo Cicatriz A alugadeira do Barreta, alugadeira da baleia Bodim, campeão do momento, o melhor cavalo do Brasil Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! Pra turma de Itapipoca, começo cantando assim Pra meu amigo Manguba e para o cavalo Bodim O Bodim é campeão, cavalo bom e ligeiro Campeão de Itapipoca do Nordeste Brasileiro Meu amigo Cicatriz E essa vai, para todos os brasileiros do nosso Brasil É Chão Papão! Meu cavalo é bonitrado, meu cavalo é bonitrado Prepare seu cavalo, que o meu tá preparado Meu cavalo é bonitrado, meu cavalo é bonitrado Prepare seu cavalo, que o meu tá preparado Atrapalho! Se o meu cavalo é bonitrado, meu cavalo é bonitrado Não é pra essa derrubar de Itapipoca do Nordeste Brasileiro Eu ligo assim pra falar E chamei o treinador e vamos com falta pressão Corrida de cavalo, é esporte, é tradição Os cavalos tão na pista e o jato já tá mudado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado Os cavalos se aquecendo, como entrou e tá nas caixas Hora que a gente perde pra não acontecer nada Do instante da partida vem aquele bueirão Torcida vem gritando O que é 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 Aplausos . . . . . Calma ai, calma ai, Calma ai . . . . . Eita menino! Vai, vai atrás! Vai, vai atrás! Bate só os proprietários, cara! Tem muita gente! Ainda não! Muito obrigado! Bate só vocês aqui, cara! Você é o Rael! Chama só os donos! Chegando ele em volta! Ei, ei, ei! Eu posso pegar nem! Bota, mano! Bora, bota a ponta aí! Tô chegando, hein! Bora! Tô chegando! Ok! Ok, tá bom! Calma! Calma! Deixa o pé! Deixa o pé! Deixa o pé! A falta oficial, anda! A falta oficial, caralho! É o que caiu, né? Pode bater, mas deixa a câmera! Deixa a câmera! Gosta a memória da tua câmera! Caralho! 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 É o Carralinho! É o Carralinho! Agora é o estrela! É o Carralinho! É o Carralinho! É o Carralinho! É o Carralinho! Ficorífico! É o Carralinho! É o Carralinho! É o Carralinho! É o Carralinho! Ficorífico! É o Carralinho! Caralho! É o Carralho! É o Carückschal! É o Carvalho! Carvalho! Ficorífico! É a Aplógar! Por Quintura! É a Aplógar! É o Carывают! Carvalho! Eu員ư! 仁像! En Breaking! Antônio Jax, orgulho desse país, uma praça Zé do Leite, meu amigo Cigatriz Alugadeira do Barreta, alugadeira da Baleia, Botinho, campeão do momento, melhor cavalo do Brasil Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão, 320 metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Prepara o teu cavalo que o meu vai sair do chão Chega no desafio, a disputa é acirrada Prepara o meu cavalo, pra nós tá outra lapada Juiz dando a partida, vem aquele poeirão Segura o desmantelho, meu cavalo campeão Passando nos 200, a galera animada Meu cavalo abriu 5 metros na parada Chegando nos 300, a galera indoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão Prepara o meu cavalo, pra nós tá outra lapada Juiz dando a partida, vem aquele poeirão Segura o desmantelho, meu cavalo campeão Passando nos 200, a galera animada Meu cavalo abriu 5 metros na parada Chegando nos 300, a galera indoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Chegando nos 300, a galera indoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Oh, 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 oh Prepara seu cavalo osso Outro 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 Obrigado.